Eu falo que o Senhor resolve tudo Que para ti não existe problema Afirmo que o Senhor é poderoso E nos garante a vitória plena Eu tenho dito para se humilharem E derramarem lágrimas no chão E o crente sincero ajoelhado Tem problema resolvido O Senhor move sua mão Senhor, sou eu quem chego amargurando a ti Senhor, é minha vez de fazer prova Problema aparentemente insolúvel Eu sei é prova e muito dolorosa Da forma que eu ensino alguém a fazer Senhor, eu faço mas preciso de resposta Sou teu, podes fazer de mim o que quiser Mas a vitória fará bem a minha fé Eu falo que és a vida E a tens das mãos Que o teu poder, Senhor, é incalculável Que és amigo nas horas incertas Pois enche de poder e de coragem Eu tenho dito para se humilharem E derramarem lágrimas no chão Que o crente sincero ajoelhado Tem problema resolvido O Senhor move sua mão Senhor, sou eu quem chego amargurado a ti Senhor, é minha vez de fazer prova Problema aparentemente insolúvel Eu sei é prova e muito dolorosa Da forma que eu ensino alguém a fazer Senhor, eu faço mas preciso de resposta Sou teu, podes fazer de mim o que quiser Mas a vitória fará bem a minha fé Sou teu, podes fazer de mim o que quiser Mas a vitória fará bem a minha fé Música Im feel'native Mas a vitória fará bem a minha fé